Olá, eu sou a Carolina Kawamuradá, de Oncologista Clínica da ABP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo. Eu sou dedicada à Oncologia Torácica e eu estou falando diretamente da ASCO, Congresso Americano, diretamente de Chicago. Acabei de sair da sessão oral de câncer de pulmão não pequenas células, doença avançada, em que foram apresentados alguns estudos bastante interessantes em algumas áreas, na área da quimioterapia, na área da terapia-alvo e depois também eu vou comentar de um estudo de imunoterapia. Na área da quimioterapia foram apresentados dois estudos olhando para o papel do tratamento de manutenção quando se utiliza um esquema de quimioterapia com o antiangiogênico na primeira linha. Então, estudos em que os pacientes utilizaram a dupla de platina associada à imunoterapia, Pemetrexed e Bevacizumab, um deles avaliou o papel de se utilizar Pemetrexed ou Bevacizumab ou a combinação Pemetrexed com o Bevacizumab e o que se viu é que existe um ganho de sobrevida livre de progressão quando a gente utiliza a combinação, às custas talvez de um pouco mais de toxicidade, mas Pemetrexed e Bevacizumab, isoladamente, eles têm uma eficácia muito semelhante. Essa associação do Pemetrexed com Bevacizumab não se traduziu num ganho global, talvez a gente possa identificar alguma população que tenha um melhor benefício, mas isso certamente nos faz pensar agora em qual paciente, em que tipo de manutenção a gente vai utilizar e, na verdade, o dado mais consistente que nós temos é para se utilizar realmente a manutenção com a monodroga, já que não existe um benefício claro para todos os pacientes com a combinação. Na área da terapia-alvo, há alguns estudos para o EGFR. Então, nós temos um dos estudos avaliando Erlotinib com ou sem ramo cirumabe, que é um antiangiogênico, e nós vimos um ganho de sobrevida livre de progressão no estudo japonês, porém, isso não se traduziu num ganho de sobrevida global ainda, os dados ainda são imaturos, e isso ainda não deve mudar a nossa prática clínica, embora seja um estudo bastante interessante. Um outro estudo também avaliou combinação de inibidor de tirosinoquinase do EGFR, Gefitinib, com ou sem quimioterapia, platina e Pemetrexed, e o que nós vimos foi um ganho de sobrevida livre de progressão associado a um ganho de sobrevida global nesse estudo indiano de uma única instituição, mas que foi consistente com os dados que nós já conhecíamos de um estudo japonês apresentado na ASCO do ano passado, mostrando, então, que essa estratégia pode ser bastante interessante e promissora para esse grupo de pacientes. E, por último, eu gostaria de comentar um pouquinho sobre os dados de imunoterapia apresentados em uma outra sessão, avaliando biomarcadores de resistência à imunoterapia em câncer de pulmão. Foi um estudo bem interessante, a gente já tinha dados de que a mutação STK11-LKB1 pudesse ser um marcador de resistência primária à imunoterapia, como monoterapia em câncer de pulmão, não pequenas células, e um estudo multi-institucional com mais de 400 pacientes, avaliou a combinação de carboplatina, platina, Pemetrexed, ou dupla de platina associada à imunoterapia, e os pacientes que têm essa mutação realmente não tiveram um ganho da adição da imunoterapia à quimioterapia. Então, esse dado também foi consistente para a imunoterapia combinada com a quimioterapia. Esse dado talvez possa ser levado em consideração para a melhor seleção de pacientes. Acho que foram esses os dados mais importantes. A ASCO é sempre um evento bastante interessante, que a gente pode interagir com os especialistas internacionais, mas também com os especialistas do Brasil. Então, realmente, é uma grande oportunidade de interação.